Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar da linha Todo Dia que voltou agora de presente do Dia das Mães, lembrando que é edição limitada então se você ama essa fragrância, já aproveita pra comprar porque é edição limitada aliás, aqui abaixo vai estar o link clicável do meu espalho digital e cupons de desconto sim, se você quer pagar barato, quer economizar, mesmo em lançamentos, outlet, relançamentos coloca meu cupom, compra lá no meu espalho digital que ó, vocês vão ganhar um tutu e fora que você pode comprar no sossego da sua casa e parcelar até 6 vezes 100 juros no cartão de crédito quer mais moleza que isso? Só sentando um balde de gelatina e eles tiveram um lançamento que eu já fiz a resenha completa dele aqui, que é o óleo bifásico então pra quem não viu, é um dos meus últimos vídeos, tá? É só colocar no busca o nome do produto, Andréa Raia aí meus amores, às vezes eu não coloco aqui no cards, porque eu edito tudo pelo celular pelo celular não dá pra colocar cards, qualquer coisa eu deixo os vídeos na descrição do vídeo aqui, tá bom? então a linha vem o óleo bifásico, vem o body splash, vem o hidratante mãos e pés vem a caixinha de sabonetes e o desodorante e de presente ele tá vindo o hidratante com o body splash e aí vem o sabonete líquido e se você quiser com a necessaire, ó, que é com a necessaire então tá bem lindo, então aqui ó, a linha tá composta aqui ó, o hidratante o hidratante vem 400ml o sabonete líquido de 300ml muito cheiroso, gente, só que é muito perfumado nossa, é muito, muito bom o óleo bifásico cereja e avelã que eu já tenho resenha completinha dele aqui no canal, maravilhoso eu não vou ter só o desodorante que o meu acabou e a poupa de mãos que eu não comprei, tá? essa daqui é a de a poupa para o creme para os pés olha que bonitinha a embalagem, é muito fofa essa linha bem invernal agora, vai entrar o outono, inverno, ó, invernal, né? a caixa de sabonetes eu não vou abrir, gente, porque eu já tenho caixas de sabonetes abertas essa daqui provavelmente depois eu vou vender pra cliente, tá? e o sabonete líquido também eu tô vendendo pra, eu vou vender pra cliente então, vou, trouxe aqui só pra mostrar pra vocês e o body splash que é o cereja e avelã ele está classificado como adocicado leve sim, essa linha é uma linha adocicada tá? então se você gosta de fragrâncias mais adocicadas hidratantes mais adocicados, vai amar essa linha tá? vou falar um pouquinho aqui que diz da fragrância é uma fragrância adocicada que atrai e marca presença com notas da cereja amor e romã revelam a saída e são combinadas com a flor de ameixa e notas cremosas de avelã um fundo envolvente traz a presença de acordes de castanha, amêndoas e baunilha essa mistura traz essa sensação de bem-estar na verdade o que eu mais sinto nessa linha é a cereja parece uma cereja em calda adocicada muito bom e o body splash assim é a coisa mais linda a embalagem, ó nossa e eu sou simplesmente apaixonada por esse body splash que gostoso olha, eu sinto muita ameixa, gente muita ameixa não muita cereja aquela cereja em calda mesmo aquela cereja do bolo floresta negra mas aquela cereja que não é aquela cereja de chuchu não cereja é cereja mesmo olha, ficou até doce minha boca, gente e o hidratante vou mostrar aqui a textura pra vocês eu já fiz, acho, uma resenha anterior antiguinha dele mas só dele, ó ele é bem cremoso é... a linha Natura Todo Dia de Hidratantes não fica preguento na pele rapidamente absorvido, ó então, ó uma gotinha que eu passei olha como rendeu olha só que cheirinho bom que cheirinho bom muito bom é uma fragrância como eu disse pra quem gosta de de pegada adocicada quem gosta daquela nota mais adocicada nossa que delícia também sinto um pouco da ameixa, né que ele também tem ameixa é aquele fundinho levemente abaunilhado Bora Splash eu tinha posto aqui, ó pra ficar testando olha, gente que cheirinho bom lembra assim um pouquinho essa pegada amadeirada da castanha ele lembra assim bem de longe de longe de longe o frescor castanha por essa pegada da castanha mas, por exemplo o frescor castanha ele não é adocicada essa linha Cereja Avelã ela já é uma linha adocicada tá bom? então vale muito, muito a pena uma linha vegana não testada em animais tá, ó super ecologicamente comprovada então, ó toda linha bonitinha e linda as cores, né as embalagens tem muito produto aqui nem dá pra pegar todos ó, te posto aqui vou fazer você combinou com a minha roupa toda de vermelho olha aquela fragrância pra você chamar de sua de minha de nossa fragrância todo dia pra você usar todos os dias ficar linda cheirosa gostosa perfumada arrasadora né poderosa mulherão, né essa fragrância aqui instiga os homens gente isso aqui os homens adoram essa fragrância quando eu passo esse body splash meu pai eterno onde eu passo deixa um raço de destruição a coisa mais linda então é isso já comentem aqui se vocês tem essa linha cereja avelã se vocês gostam o que vocês acham tá bom como eu sei falar aqui no canal cada pH na pele é diferente então pode ser que você sinta uma nota que eu não sinto enfim tá aí vice-versa então dependendo do pH vai modificar pode ser que na sua pele fica mais abaunilhado fica mais amadeirado na minha ficou muita cereja em calda muita aquela cereja de bolo floresta negra mesmo quando você corta quando sai aquele líquido que molha a massa do bolo que delícia gente que delícia é uma fragrância assim pra você usar todo dia e ficar muito cheirosa aí pra trabalhar pra pra ir passear pra sair enfim agora com a quarentena tá meio complicado os negócios de passear né mas é uma linha que dá pra você ir trabalhar tranquilamente que só vai soltar elogios aí pra vocês tá bom então espero que vocês tenham gostado bastante um grande beijo e até o próximo vídeo